Paz, paz de Cristo, paz, paz de Cristo, paz do Seu puro e santo amor, paz de Ti mesmo, Salvador, paz de Cristo, paz do Seu puro e santo amor, paz da Sua compaixão, paz da Sua mansidão, paz de Cristo, paz do Seu puro e santo amor, 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 paz de Ti mesmo, Salvador, paz, paz de Cristo, paz, paz de Cristo, paz do Seu puro e santo amor, paz de Ti mesmo, Salvador, paz de Cristo, eu quero ver, A CIDADE NO BRASIL